Tanto eles, como elas, estavam à espera. Sim. Já chegou. We Love Brothers. Nas sextas-feiras de janeiro, muitos episódios novos, cheios de momentos inesquecíveis, incluindo a estreia de Crash e Bernstein. Como é que és? Porque és minha irmã e eu adoro-te. Muito feliz. Passa uma tarde de gargalhadas entre irmãos. We Love Brothers. Sexta-feira às seis da tarde, no Disney Channel. E depois, Lemonade Mall.